Olá, eu sou a Carol Logatti, professora de arte, e hoje nós vamos falar sobre a história da arte. Arte medieval. É a nossa aula 19. Você pode acompanhar pela apostila. A arte medieval, ela vai trazer um pouquinho do que eu falei na aula passada. Lembra que eu falei sobre a busca pelo transcendente, a busca pela religiosidade? É essa característica principal da arte medieval. E nós também vamos falar sobre os principais estilos, que são a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica. Quais são os objetivos da nossa aula? Nós temos, enquanto expectativa de aprendizagem, contextualizar, relacionar e interpretar as produções imagéticas e estéticas de diferentes tempos. Nesse caso, da época medieval. Nós vamos aprender os valores, significados que estão explícitos e implícitos nessas produções. A habilidade que vocês vão adquirir é se apropriar desse patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a diversidade, associando também com a nossa época, vendo os processos de legitimação dessas manifestações na sociedade para desenvolver uma visão crítica e histórica. Na arte medieval, a gente pode observar que ela estava diretamente ligada aos temas da religiosidade. Essa palavra vai ser muito falada na aula de hoje. O intuito era instruir as pessoas sobre as suas crenças e também sobre a sua maneira de viver. Nós precisamos pensar, mas por que isso? Por que a religiosidade estava como tema central dessa época? Porque tem a ver com o contexto dessas transformações que ocorreram ali do final do Império Romano para o início da Idade Média e vai esse longo período da Idade Média até o momento da Reforma Protestante. Vejam aqui, nessa linha histórica, para vocês perceberem onde nós estamos, de que época nós estamos falando. Por exemplo, hoje, século XXI, nós estamos em qual período da história? Na Idade Contemporânea. Aqui nós temos o século XXI. Nós estamos falando desse período da Idade Média, que vem depois da Idade Antiga e antes da Idade Moderna. Mas isso daí é um temazinho que o Pedrão, professor de História, vai conversar bastante com vocês. Especificamente, a Idade Média, ela é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Essa diferença eu estou pontuando para vocês, para vocês perceberem que na arte também vai haver uma diferença nas características. Por quê? Aqui na Alta Idade Média, nós estamos próximos do Império Romano. E aqui, na Baixa Idade Média, muitas transformações vão acontecer que vão causar também mudanças nesses estilos artísticos. Nesse início, nós temos, vamos relembrar aqui, esse Império Romano. Ele tinha uma característica de vivenciar muitas histórias da mitologia, muitas histórias dos deuses, né? E tinha uma característica muito humana, de valorizar o humano, valorizar o corpo, valorizar construções que visibilizavam o ser humano. Só que não vai acontecer no Império Romano as invasões dos povos bárbaros. E aí, Carol, por que você está falando tanto de história na aula de arte? Porque esse contato com outros povos vai influenciar diretamente nas manifestações artísticas. Mas nós vamos ter outras coisinhas que vão influenciar. Como, por exemplo, ali ainda no iniciozinho da Idade Média, aliás, no final do Império Romano, nós vamos ter uma coisa muito marcante. Que é o cristianismo considerado como religião oficial do Império. E isso vai marcar porque os romanos vão começar a criar instituições religiosas, que hoje a gente conhece como igreja católica, que vai determinar o padrão de vida das pessoas. Só que vai ter também, com essas invasões de outros povos, que a gente conhece como povos bárbaros, vão ter outras culturas, outras formas de viver. E isso vai se configurar uma nova sociedade. Como assim? Olha só aqui. As características principais desse período. Economia ruralizada, com enfraquecimento comercial, que é o que a gente conhece de feudalismo, ou sistema de produção feudal. O que significa isso? Que um feudo, que era ali um pedaço de terra, ele se sustentava. Ele tinha um modo de vida próprio. E isso vai configurar também em como a igreja católica vai conduzir essa sociedade. A sociedade também era hierarquizada, bem delimitada entre os que oravam, os que guerreavam e os que trabalhavam. E essas duas primeiras, os que oravam e que guerreavam, era justamente a nobreza, que ditava as regras, que ditava o como fazer e o que fazer em tudo na vida das pessoas. E os que trabalhavam eram aqueles que recebiam essas orientações. Como característica principal do período, a gente vai ter a predominância da igreja católica, ou catolicismo, que vai ser a implementação de novos dogmas. Olha só o que está escrito aqui. Sendo a igreja católica a detentora do poder espiritual, influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento da população. Além de possuir grande poder econômico, pois era dona de grande quantidade de terras e até mesmo servos. Os monges, que viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade, passavam grande parte do tempo rezando, copiando livros e a Bíblia. Vejam, nós temos uma configuração de uma nova forma de pensar, de um novo jeito de ser. Então, isso diretamente vai influenciar na arte. E aí, muitas pessoas, quando falam Idade Média, pensam, Idade das Trevas. Mas, será que é mesmo? Foi uma Idade das Trevas? Ou por que é chamado de Idade das Trevas? Bem, vejam que esses monges que ficavam copiando os livros e a Bíblia, isso também configura lá na frente a formação das universidades, o que para nós hoje é muito positivo. Mas por que então, se tinha tanta coisa bonita, porque quando a gente fala de Idade Média, convenhamos, a gente lembra daqueles castelos medievais, daquelas construções gigantescas, por que então é chamado de Idade das Trevas? Porque somente a Igreja Católica ditava as regras. Então, ninguém podia questionar, ninguém podia perguntar, ninguém podia pensar de maneira diferente. E isso acabava fechando um pouco a mentalidade, o que muitos historiadores consideraram como algo trevoso. Mas, para além dessa característica, isso aí eu vou deixar para outras reflexões com vocês na aula de História, Sociologia, Filosofia, vamos nos atentar às coisas luminosas, às coisas que vieram muito belamente da Idade das Trevas. A arte medieval, ela tinha um caráter muito religioso e didático, porque a intenção era aproximar as pessoas da religiosidade dentro dos dogmas da Igreja. Então, nós podemos perceber, e é o que nós vamos ver hoje, pinturas e vitrais que retratavam passagens bíblicas e ensinamentos religiosos. Por quê? Porque as pessoas tinham uma vida rural. Lembra que a gente falou no início? Essa vida rural, muitas vezes, não dava tempo das pessoas estudarem, também não era muito comum na época. Então, nós tínhamos um alto índice de analfabetismo. Poucas pessoas sabiam ler, que era algo, que era uma atividade exclusiva dos membros da Igreja e da Nobreza. Aquelas duas classes que eu falei no início. Então, vejam, muitas mudanças na sociedade vão ocasionar essas mudanças na arte também. Aquela pompa toda que Roma tinha, porque tudo era centrado em Roma, a gente tem até aquela frase, todos os caminhos vão a Roma. Então, isso muda, porque as invasões bárbaras, esses povos que começam a conquistar ali o Império Romano, eles começam a se centralizar em outros territórios, como na França, na Alemanha e nas Ilhas Britânicas, que a gente conhece hoje como Inglaterra. Além disso, o que eu já falei, o cristianismo se torna a religião oficial do Império, que vai mudar a mentalidade das pessoas, que antes os romanos acreditavam ali em vários deuses e passam a acreditar em um Deus só. Além disso, e é o nosso principal foco, a ênfase da vida, do aqui ou agora, passa a ser o além, o transcendente que eu falei na aula passada, alterando também a concepção do corpo belo, que era característica lá da arte grega e romana, para a de corpo corrupto, associado ao pecado. Então, vejam, nós temos, assim, várias maneiras de pensar a Idade Média. E como que nós vamos pensar hoje? De uma maneira com a perspectiva na arte. Sim, nós temos várias reflexões para fazer desse período, né, de um período de fechamento de mentalidade e etc. Mas, na arte, nós temos que ressaltar grandiosos avanços. Nós temos avanços na técnica também. Nós temos avanços nas construções. Vejam essa imagem aqui, ou essas imagens. Quando a gente fala de arte medieval, muitas coisas vêm à nossa cabeça pelos filmes que a gente assiste, como eu tinha falado, os castelos medievais. Olha só a grandiosidade disso aqui. Vejam. Esse castelo aqui, gente, pensa. Há séculos atrás, e uma construção enorme dessa. Aqui a gente tem na pintura a representação dos guerreiros, né, das cavalarias medievais tão conhecidas. E aqui nessa imagem, nós temos uma técnica, que inclusive é a atividade de vocês, que é a técnica dos vitrais. É muito rico. Então, tem muita coisa boa na Idade Média, e a gente vai ver um pouquinho mais detalhado. Pontoando as principais características dessa arte medieval. Nós temos o foco no cristianismo, que vai ter a percepção de que nós somos pecadores e precisamos de salvação. E essa salvação, ela vai nos levar a uma vida eterna. Mudando as preocupações da estética na arte. Porque já não se tinha mais a preocupação do belo e do perfeito aqui, mas sim lá, na eternidade. Segundo os dogmas da Igreja Católica. Então, vejam aqui as principais características. Há um desaparecimento do interesse pela representação realista do mundo. Porque, afinal, eu estou visando o mundo eterno. Há uma preocupação principalmente com os corpos, sendo estabelecida a proibição dos nus, que era muito comum na arte grega e romana. E mesmo nas imagens de corpos vestidos. Revelando prudência anatômica. Ou seja, enquanto na arte grega a gente tem aquelas, os deuses gregos, né? Que até ficou conhecido pelas formas das estátuas e tudo mais. Aqui, na Idade Média, a gente não vai ter isso. Os ideais greco-romanos de proporções harmoniosas e equilíbrio entre corpo e mente desaparecem. O foco é a mente. Na verdade, a alma, né? Porque quer se salvar a alma e livrá-la do pecado. Os artistas medievais se interessavam exclusivamente pelo espírito. Dispostos principalmente a conquistar e iniciar novos fiéis nos dogmas da igreja. Percebem como que o tempo todo a gente está falando dessa religiosidade? Dessa busca pelo perfeito, mas não aqui, lá no eterno? Essas são as características da arte medieval. Primeiro estilo que a gente tem, e aí vocês já viram isso com a Lina, eu estou colocando aqui só para a gente relebrar. Vamos olhar aqui, ó. É o estilo bizantino. Lembrando, o Império Romano foi dividido em dois. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente é aquele que vai ficar com todas as riquezas. Porque o do Ocidente vai cair, ser invadido e vai acabar, o que dá início à Idade Média. Lá no Oriente, a arte medieval do estilo bizantino, ela vai ter características grandiosas, riquíssimas. Por quê? Justamente porque esse Império vai ter todas as riquezas que o Império Romano tinha. E o caráter teocrático, que é o quê? Deus no centro. Então, também tem característica da religiosidade. Nós temos um segundo estilo, que aí entra o estilo românico, que já vem para o Ocidente. Qual a característica desse estilo românico? O nome já dá uma ideia para a gente. É justamente aquele resquício da arte romana. São algumas características que lembram as influências romanas. Vamos ver aqui? Como eu tinha falado no início, esse estilo românico acontece na Alta Idade Média, porque está muito próximo ali do Império Romano. O cristianismo tem já as suas influências, as construções das igrejas, elas são fortíssimas. Por quê, Carol? Porque eles querem difundir a nova ideologia que é o catolicismo. Então, na arquitetura, que são essas grandes construções, a gente pode observar os castelos, as igrejas e os mosteiros, que vão trazer um certo peso e dão a ideia de esse ser pecador que está aqui na Terra. Então, tem essa característica... Por isso veio a ideia de Idade das Trevas. São poucas janelas, pouca entrada de luz, para que o ser humano se voltasse para si, se fechasse para as reflexões espirituais. Então, no estilo românico, a gente vai ter um foco para que o ser humano esqueça as coisas materiais. Por isso, pouca luz nos ambientes, para que se tenha uma interiorização. Mas também nós temos aquela característica inicial que eu falei, de falar sobre passagens bíblicas, e isso vai se refletir também na pintura e na escultura. Dá uma olhadinha aqui na imagem. Olha só. Podem ver aqui, ó, que aqui nós temos a figura do tal conhecido como Capiroto. E aqui nós temos a ideia do anjo, que na literatura, e a gente não vai aprofundar aqui, mas na literatura, nesse período, vai ser muito forte. Essa dualidade entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, é muito característico do período. E aqui, nessa imagem, nós podemos ver cenas de como se fosse uma pecadora, né? Sendo curada ali, sempre nessa condição do ser humano precisando de auxílio. Esse é o estilo românico. O terceiro estilo é o estilo gótico. Como eu já havia dito, ele vai acontecer na Baixa Idade Média. Lembrando aqui, só refrescando a memória ali daquela linha histórica, nós vamos ter já a influência de outros povos, que são povos tribais, que tinham outra cultura, tinham a crença em outros deuses e tudo mais. Isso vai influenciar diretamente no estilo gótico. Na Baixa Idade Média também, a gente pode lembrar desse feudalismo que tinha sido construído, que não está já funcionando. Então, essa sociedade medieval começa a buscar outras fontes de produção, de riqueza, e isso faz com que os europeus entrem em contato com outras civilizações, dando outras ideias ampliando a mente também. Vamos ver aqui essa característica do estilo gótico. Diferente da arte românica, a gótica revela maior leveza e abertura, onde as construções não usufruíam de paredes muito grossas e as entradas, seja das igrejas ou dos mosteiros, já incluíam mais aberturas, desde janelas e portas, que na arte românica eram muito estreitas. Dá uma olhadinha aqui, gente. Olha a diferença. Quantas janelas e portas a gente vai tendo aqui? O que isso tem a ver, Carol? Isso significa entrada de luz. Há um ambiente mais arejado, digamos assim. Ou seja, é como se o ser humano começasse a encontrar essa transcendência, esse Deus que está buscando. Sem contar que, olha só, o tamanho dessas construções. E aí é uma das características que prevalecem. A verticalidade. Como assim? Verticalidade, nesse sentido aqui. Enquanto as construções ali na arte românica ficavam mais ou menos por aqui. E aqui não. Tem essa ideia vertical de ascendência. Por quê? Aí entra tudo o que eu vim falando desde a aula passada. Porque essa busca por Deus é tão forte que quanto maior os prédios, maiores as construções, mais perto de Deus eles estariam. Essa é a característica principal na arquitetura. Mas não era só de construções que a arte medieval vivia, não. A gente também tem uma coisa lindíssima que eu particularmente acho maravilhoso, adoro, que é a tapeçaria. Que são aquela construção com fios ali que representavam histórias. Porque não tinha ainda. Vamos lembrar que a gente está na Idade Média. Ainda não foi inventada a impressão. Então, como que eles registravam as coisas? Além dos papiros, romans, aqueles rolos e tudo mais. registrando na tapeçaria. Olha que bonito isso aqui. Vejam só. Eram contadas fábulas, porque a Idade Média é conhecida por isso também, né? História de príncipes, princesas. E isso tem muitos registros nessas tapeçarias. Que serviam para ficar nos castelos, protegendo um ambiente e outro. Então, não tinha muita parede, como a gente tem nas construções de hoje. Como é que era feita essa divisão? Com esses tecidos, com essa tapeçaria. Só que para o ser humano mostrar essa característica de expressividade, não era qualquer pano que era colocado ali, né? Eram colocadas essas tapeçarias que tinham uma história por trás. Que tinham um bom gosto. E, afinal de contas, né, gente? Convenhamos. Mas nada que o ser humano faz é assim de qualquer jeito. É isso que é o bonito da arte. A gente tem... Ah, vamos fazer um vaso lá na pré-história. Mas pode ver que nos vasos da pré-história, você tem detalhes, você tem expressividade. Isso é muito bonito. Isso é o poder da arte. E agora, trazendo aqui já para a finalização dessa aula, a gente vai falar sobre algo muito conhecido. Não sei se de vocês, mas vai ser conhecido a partir de agora, que são os vitrais. Olha que linda essa técnica. Inclusive, a atividade de vocês. Olha só. Como as construções eram basicamente ali igrejas, né? E tinha-se esse ideal de contar histórias e passagens bíblicas, olha que maravilha que eles criaram. Qual foi, assim, a técnica? São vidros coloridos que tinham dois objetivos. Um era contar essas histórias, essas passagens da Bíblia, e o outro era permitir a entrada de luz nessas construções que eram tão gigantescas. Bom, se a gente for viajar na maionese aqui, a gente pode pensar o seguinte. Metaforicamente, eu acho... Isso é uma opinião minha. Eu acredito que era mesmo esse objetivo. Você vai encontrar a luz nessas mensagens bíblicas, nessas passagens. Então, era essa a ideia que os monges, o clero, queria passar para as pessoas. Lembrando, as pessoas não sabiam ler e não tinham acesso a essa Bíblia, que, inclusive, era só permitido para essa nobreza, para esses monges, para esse clero. Então, a forma de contato com Deus que essas pessoas tinham era por meio dessa arte, dessa construção. Olha só, agora, o que eu quero que vocês reflitam. Pensa aqui comigo. A gente falou da Idade Média, e eu falei que o objetivo era a gente conhecer, né, esses pensamentos de outro período. E você? O que é sagrado para você? Hoje, no século XXI, como que você enxerga essa questão do sagrado? O que que te torna sagrado aí no seu dia a dia? O que que te inspira a buscar o divino, o transcendente, aquilo que está além da matéria? O que que te faz sentir em elevação espiritual? Principalmente, gente, nesse período pandêmico aí, em que a gente fica vivenciando o vazio existencial, né? O que que está te fazendo sair da BED nesses dias? É uma música? É um filme? É uma série? Você tem alguma religiosidade que você pratica? Como que é isso para você? Pensem nisso. Se quiserem, podem falar comigo, podem mandar mensagens pelos mediadores aí. E até a próxima aula. Muito obrigada.